Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Olá amigos do Brasil Caipira, conhecedores e apreciadores de uma boa cantoria, já estamos no pé do eito para mais um daqueles encontro bom. E hoje, só pelo tinido da madeira, dá para você sentir como é que vai ser a toagem por aqui hoje. Estamos recebendo de Goiás, Galvão e Galvãozinho. Tudo bom Galvão? Graças a Deus, tudo jóia Luiz. E você Galvãozinho? Graças a Deus, estando aqui está melhor ainda. Então está melhor, daqui a pouco vocês cantando. E das Minas Gerais, estamos recebendo Cassiano e Diquinho. Tudo bom Cassiano? Tudo bem, Sr. Luiz. E você Diquinho? Graças a Deus, tudo bem. Ó, vocês fizeram o primeiro disco, Corre do Outro Mundo, que nem diz Galvãozinho. E quando é que vocês vão dar? Quando fazer outro menos parecido? Mas estão tentando aí, Sr. Luiz. É. Estão tentando, mas graças a Deus não vai demorar não, se Deus quiser. Deus vai querer. E enquanto esse mais recente trabalho de vocês não fica na bitola, hoje vão cantar só cantiga do primeiro trabalho para o povo ver e esperar como é que vai ser o outro, né? Então eu vou pedir para a gente começar vocês cantando a composição do Cassiano e do Tiãozinho do Correio, Lembrança de Carreiro. Esta é uma simples homenagem que fazemos a um dos maiores carreiros, do Aldemar Lobisor. O Aldemar Lobisor. Minha sala de visita, meu retrato pendurado, Ali está a minha vida, Vista tudo o meu passado. Este carro já deu glória e até hoje estou lembrado. Eu disse a Serra Bairro com meu carro carregar. Tava gosto a gente ver, eu nunca vou esquecer. Tava gosto a gente ver, eu nunca vou esquecer. O sombreiro e o banheiro, o pacote ou cobiçado, O moreno e o cargueiro, vejam que dois educados. O estrelo e o barqueiro, o cambão vinha encostado. O bombeiro e o bombeiro, o bombeiro e o bombeiro, Era dois bois afamado. Este tempo já se foi, Vejo meu carro depois, Na varanda abandonado. O girante e o cintério, Eram meus bois de guia, O carro tava pesado, Que os tamoeros de gira. Saia de madrugada, Quando no raiar do dia, O carro cantava triste, Que o meu coração doía. Com a boiada eu gritava, E para casa voltar, Só quando o sol se escondia. Uma saudade doída, No meu carro estou lembrando, Eu fico entristecido, De ver os anos passando. Eu abraço a minha mão, Com os olhos marejando, Nesta estrada escondendo, Meus cabelos estão brancando, Mas com Deus eu vou seguir, Parece que estou ouvindo, Eu garro Deus cantando. Nos grandes negraus da vida, Nós fomos grandes guerreiros, Você se foi com o tempo, Passaram tantos janeiros. Comigo fico a saudade, Dos meus velhos companheiros, Na trajetória da fim, Nós fomos grandes parceiros, Acabou minha boiá. Acabou minha boiá, Hoje não resta mais nada, Só lembrança de um café Só lembrança de um café Dar a cor de tanto que o povo ligava, Sabe? E pedindo, Inclusive essas músicas Que eu vou apresentar hoje, Tudo é pedido demais, Para nós repetir ela aqui. E nós vai começar, Com uma diluridona, Do que o Galvão escreveu, Estranho magoado, né? Mágoa e solidão. Música Quando a serração desci, Senti-me ficar abafado, O meu coração doer, Lembrei de um amor distante, Que tanto gosto me deu, Estar morando com o outro, E de mim já esqueceu. Morando neste lugar, Sentindo a dor da paixão, É lembrando quantas vezes, Pagou o meu coração, Agora eu quero dar, Com basta na solidão. Eu não quero mais viver, Morando neste sertão, Pensando no falso amor, Que me fez gratidão. Música Vou repazer minha vida, Cansei de viver sozinho, Vou mudar o meu destino, Passar na água pro vinho, O bisseio amor, É uma bisseio. Vai voando pelos aves, Procura num pertinho, Pra esconder suas larvas Só por falta de carinho Galvão e Galvãozinho Cantando limpo que só Espera um bocadinho aí Cassiane Dick No primeiro trabalho de vocês Vocês arrumaram uns compositores Lá da região doce dos Bão Desse que vem por aí É o mesmo povo que tá trabalhando pra vocês Ou vocês vão pegar cantiga de povo da outra região Não, só os mesmos Esse fica por conta de vocês Bica, os compositor que confiou Que confiou no Cassiano, né Então eu sou os mesmos O que resta pra gente é esperar Que não vai demorar muito, né Se Deus quiser Essa da agora é do pai do Dick Do seu Valdomiro Vaz Caboclo decidido Com licença minha chega Eu estou chegando agora Sou um caboclo decidido E faço um verso na hora Se for rima de amor Eu sei que a morena chora Dentro de uma cantoria tem que ter Som de viola A beleza da mula É quando o dançar é bom A beleza do cati É o barulho da sola A mulher quando é bonita Os gaviões tá na cola A beleza da mulher é quando veste A camisola Aonde tem confusão É preciso cair fora Para ser alguém na vida Não precisa ser gavó Também tem repasca meu Dá o bote de enrola Aonde tem sofrimento Pode crer Que tem melhora Quem mora na fazenda Ouve o cantar das amores Pra montar em burro bravo Não precisa ter spoiler Pra tiriru também sobe Quando a botina descola A vida do pobre é dura Pra quem Vive de esboa Minha vida é um romance Se eu contar você chora O ambiente quando é bom Onde é que a gente adora Na frente do que não presta Todo mundo descontrola Assim nós vamos viver No convé Em Nossa Senhora Cassiano e Diquinho Vamos preparando Já já nós vamos para o arremate Da parte dos seis Galvão e Galvãozinha Eu estive juntando Um bocado de cantiga dos seis A maioria das modas de viola dos seis É datada Você vai marcando no papelinho Tudo que acontece com você Cada mês Vai marcando Porque acontece cada trem Na vida da gente Né E daí Surge uma Uma história Que vira uma cantiga E tem uma delurida Tem hora que eu penso Até que você sofreu Não Você luta muito do sofrimento Por exemplo Essa da agora Do Josué Francisco E você Galvãozinho Conta pra nós Em cantigo O que aconteceu Dia 20 de setembro Dia 20 de setembro Pra mim o mundo entristeceu E o sol avermelhado E o sol avermelhado Logo que amanheceu Eu recebi uma carta Foi meu bem que me escreveu Abre a carta pra ler E a minha vista Esbureci Meu corpo todo tremia O meu coração doeu Ao ler as tristes palavras Que pesquisar Que pesquisar Que me deu Sentir meu peito Arrochando Água dos olhos Descê Nas verdadeiras palavras Na carta Dizia sim Eu te olho Já esqueci Quero que esqueças De mim Já arranjei Um outro amor Ai Esqueci Os teus carinhos Minha vista Baralhou Meu coração Bateu baixinho Meu coração Doía Tão dói Como a dor De um espinho Pelo jeito Do que eu tô vendo A minha vida Tá no fim Tanto bem Que eu te vi Ai Foi tão engata Para mim Triste sorte Foi a minha De quando eu te conheci Pra sobre tantas larguras Que nesta vida eu sofri Tanto bem que eu te queria Ai Mesmo assim foi me trair Me fazendo Tanto lagrado Pra depois não garantir Pra te ver no braço de outro ai É duro de resistir Um cabo Fui infeliz Como eu Ainda não vi A minha sorte Foi ingrata Vivei na hora Que eu nasci Com este golpe Tão doido ai Meus prazer Tudo acabou A alegria Que eu tinha Em tristeza Transformou A tristeza Foi chegando Ai A alegria Retirou Um amor Que eu tanto amava O malvado Carregou Foi logo se arretirando Ai E sozinho Me deixou Foi viver Lá bem distante Pra gozar Com seu amor Eu fiquei Triste Sofrendo Ai A minha Amar Com a Minha Do Galvão Galvãozinho Eu só não chorei um bocadinho por você Porque eu não tinha um lenço aqui Pra enxugar os olhos, tá bom? E eu fiquei com dó de emprestar o meu Pra você que você ia chorar mesmo Já já nós voltamos pro Zé Ai eu quero pedir sua permissão Pra fazer um intervalinho Eu volto Gorinha Você sabe que quem anda com os bons fica melhor Estamos vivendo, claro, com uma expectativa grande E alguns momentos, não acredito, importantes para o setor rural Primeiro foi a questão do Fundo Rural Em seguida tivemos uma decisão muito importante Do Supremo O Supremo, aliás, nós não merecíamos Tanta tensão como nós vivemos Pra que a gente pudesse Configurar, consolidar Uma luta de 10 anos Quando nós aprovamos uma nova legislação Ambiental brasileira O Código Florestal E que, infelizmente, o Ministério Público questionou Isso foi ao Supremo E só agora o Supremo realmente ratificou Uma luta antiga que nós tínhamos Pra poder realmente modernizar esse Código Florestal O Brasil precisa de entender mais uma vez Que quem carrega esse país É você, produtor rural Um grande abraço e felicidades a todos Bom, e nós já tá aqui de volta pra prosseguir com o programa Mas, primeiro, deixa eu mandar um abraço Pro seu Valdomiro Pro não estar aqui presente Agradecer ao Tiãozinho de Correio que trouxe a gente Um abraço pro Sr. Enéas É com você, Diquinho E pro Zé da Tuca, lá em Pinhuí Que não perde o programa seu E é só por... E a minha filha, lá em Passo, com o marido dela Tá bom E pra que outro nome que você não falou Mas que tá nas ideias Nós vai de cantiga Vamos lá Composição do Diquinho Do Laércio Sandi Velho Roseiro Para estudar os filhos Resolvi vir pra cidade Aqui é tão diferente Esta é a realidade Ao que mais a minha roça Me dá uma grande saudade Vejo os homens se drogando Os bandidos estão matando Sem nenhuma piedade Aqui é só sofrimento Nada está dando certo Eu compro água que bebo Eu me sinto num deserto Meus vizinhos tão estranhos E nem que me passa perto Vivo num fogo cerrado Pisando em campo iluminado Sobrevive o mais esperto Não vejo a lua nascer E nem o sol quando entra Eu vivo aqui trancado Nesta cidade cinzana É uma saudade doída Que a gente não aguenta Lá é tudo mais tranquilo Só ouço o cantar dos brilhos Quando as noites se esquentam Que saudade lá da roça Se voltasse o passado Rever a roça de mil Eu arrozado no banhar Pelo meu cachorro norte Correndo atrás do gato Não vi mais galo cantando E as boiadas ruminando Não vivo mais sossegado Quero voltar pro sertão Oh meu Deus que desespero Eu chego até sonhar Oh meus velhos companheiros Me ajuda meu Senhor Meu grande Pai verdadeiro Já não sei mais o que faz Volta eu não posso mais Acabou o meu dinheiro Cassiano e Diquim Que Deus a Nossa Senhora Aparecida Meus amigos Proteja todos vocês Dá saúde e alegria pra todos Muito obrigado Obrigado a vocês Galvão e Galvãozinha Agora vocês agradecem Um tiquinho de gente Porque não cabe esse mundão de gente Que é falando vocês mesmo De uma vez só Nós queremos agradecer Primeiramente os lugares Onde nós passamos cantando É Galvãozinha Verdade Os nossos músicos A folia onde nós giramos Esse ano Há poucos dias Dos árvores lá em São Francisco Lá o Divino Orotito Com a família E mais de quatro mil pessoas Que estavam nos pousos E nas ordens Nós cantar o Catira Aquele povão Com todo o nosso abraço Gente de manhã Muita gente O abraço em geral Todo mundo Isso E seu Osvaldo Lá do Recanto do Sol Anápolis Osvaldo Churrasqueiro Tá bom E essa é mais um trem de lourido Que você faz Mexer o coração do povo Que são torcer né Composição do Galvãozinho Ranchinho Triste Ranchinho Triste Que abandonado Música 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 A saudade Que no meu peito existe Daquele ranchinho triste Que abandonado Música Ainda me lembro a poeira da estrada Quando passava a roiada Quando passava a roiada Lá no alto do estrigão O roiadeiro de longe via gritando Um berrante revivando Me alegrava o coração Música Um certo dia Meu destino foi traçado Fiquei sem meu bem amado Na mais triste soledão Música Ela foi embora Me deixou ali sozinho Dentro daquele ranchinho Lá na beira do estradão Música Hoje eu recordo aquele tempo passado Meu ranchinho abandonado Esquecer não sou capaz Música Música Quando eu morei Onde eu comi a bela Eu nunca esqueci dela Ela de mim Música Não lembra mais Galvão Galvão e Galvãozinho Amém Quero agradecer a vocês Quero agradecer a vocês mais uma vez E que Deus guie os passos de vocês Para onde tiver que passar Tá bom? Amém E de você com a família E todos que ajudam Nesse programão Que é o maior no nosso país E sempre à disposição de vocês E sempre à disposição de vocês Tá bom? E você Deixa eu fazer mais um intervalinho Eu volto Gurinha Você sabe que o lugar de procurar o dia É onde o pote caiu Olá meus amigos do Brasil Caipira Comemoramos essa semana Os 20 anos da primeira lei de transparência de contas públicas do Brasil e do mundo De minha autoria Essa lei tem um portal no Tribunal de Contas da União Chama contaspublica.org.br Portanto essa lei leva o meu nome Lei Rauri Mas no lado da despesa Que a gente tá trabalhando Essa controladoria de contas Criamos uma comissão mista Vamos criar uma comissão mista Para fiscalizar, avaliar e apresentar novas propostas De transparência e prestação de contas para o cidadão Nós vamos usar nota fiscal eletrônica Para fazer compras governamentais Por exemplo O governo municipal vai comprar um produto Pega a última 100 mil, 1 milhão de nota fiscal E vê o preço médio e compra É isso Estamos trabalhando E vamos ouvir uma boa música Sertaneja de Raiz Olha nós aqui de volta Para cuidar do segundo tempo do Brasil Caipira de hoje Mas primeiro deixa eu transmitir um recado A todos os violeiros do Brasil Que estão disputando o troféu Brasil Caipira A solenidade de entrega dos 20 mais bem votados Será do dia 4 de agosto Na Escola de Música de Brasília E por falar em música Olha quem vai cantar para nós a partir de agora Zé Mulato e Cassiano Tudo bom Zé Mulato? Opa! E você Cassiano? Bom? Muito bom mesmo Daqui a pouco cantando vai melhorar mais né? Vai melhorar mesmo E de Goiás Zé Venance e Saulino Tudo bom Zé Venance? Tudo bem Luiz? Bom! Melhor agora falando com você Com esse povo bonito aqui presente E falando para o Brasil inteiro E você Saulino? Graças a Deus, tudo bem Luiz Muito satisfeito estar aqui na presença dos nossos amigos Da Mulato e do Cassiano de muito tempo Prazer muito grande Linha total para nós Então a gente vai mostrar hoje sucesso seu e dele Vamos começar por um dos grandes sucessos seus Que agrada muito sua patroa Que eu sei que você fez para deixá-la feliz Composição do Zé Venance Abelha Rainha Querido, o que devo fazer para lhe agradecer por tanta alegria? A força do seu grande amor A força do seu grande amor expulsou toda dor que em meu peito existir Você é a velha rainha que Deus fez para mim Assim eu merecer No seu corpo No seu corpo meu corpo remoça E ao beijar-me os seus lábios esboça O mel que adoça o nosso viver Anjo Anjo Sua luz Seu matiz Sua aura é tão colorida Que consegue enfeitar minha vida E fazer-me um homem feliz E fazer-me um homem feliz Querida, se algo me amola Você conta história pra me alegar Se a noite é escura e feia Se a noite é escura e feia Você é grande e abre o meu caminhar Você é o bem que me abraça A beleza e graça do sorriso meu É o lenço que enxuga meu choro Para mim vale mais do que ouro É o grande tesouro que a vida me deu Anjo Sua luz Seu matiz Sua aura é tão colorida Que consegue enfeitar minha vida E fazer-me um homem feliz Anjo Anjo Sua luz Seu matiz Sua aura é tão colorida Que consegue enfeitar minha vida E fazer-me um homem feliz Seu matiz Seu matiz Seu matiz Seu matiz Para os 40 anos de carreira Ou se o Brasil inteiro Contratar vocês Em cada cidade um show É melhor É Acho que dois em cada cidade Não Aliás Mas é Como diz nosso irmão Te garanto Assino embaixo Lá funciona mesmo Então vamos mostrar para o povo O drama da dieta O trem O trem O trem é um drama Eu andava Seu matiz 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 é miserável. Carniça. Mas aquilo é castigo. Mas nós somos teimosos. É verdade. Eu topei o desafio já me sentindo um bocó que tanto comer só foi a pensei vou vir a um mocó. E comer couve e serraia orar por nobre gondó era igual um grilo comendo aquilo achava três quilos perdi um soco. Um espichemcoi que virou uma zona igual sanfona na comforro. É, tem difícil. Cruzcada, pãozada, engorda, emagrece, emagrece, engorda. É uma dificuldade. Porque foi lá pro sertão pro fundo do brocotó ouvindo o canto manhoso da pérdice do jaó. Trabalhando no machado na enxada foi sinchor. A obesidade é mar da cidade é o ciedade mata um coiô. Maia são satia é perder suor na academia dos cafundó. E o tema é sério, viu, compadre? Aí, compadre, eu garanto e falo pra você o seguinte, pode ir pra lá que ou emagrece ou então se morre mesmo, né? É, no começo o tema era difícil, né, compadre? É, era difícil. Falar pra você o que é difícil. Antigamente nós passávamos a fome porque nós não tínhamos o que comer, viu? Era complicado. Eu tenho meia hora pra aprender a tocar uma violinha. É, uma violinha. Antes do que comer. Agora tem que passar a fome de novo pra emagrecer. Alô, nossa senhora gente, vamos voltar pra roça que o tema é bruto. O sistema é bruto, compadre. Mas funciona. O negócio tá fininho, por exemplo. Eu vou lá, ficasseando. A receita vocês acabaram de passar pro povo, né? Pode agarrar no cabo da sem graça que eu falei pra você que uma semana depois já perdeu uns quilos. Não, e quem não tem costume, em cinco minutos é o terceiro que o treino não tem graça. Tá certo, deixa eu voltar pro Zé Venâncio e Saulino. Nesse disco que é Vem, você vai colocar parte dos grandes sucessos seu e dele ou é coisa nova também? Nós estamos regravando alguma coisa, né, Saulino? Pé de Laranja Lima, por exemplo. Pé de Laranja Lima. Mas também acho que só, né? É. Gravação é só. Mas é inédita. Não só nossa, da Edirosa. Da Edirosa. Do Javaié. E do Javaié é regravação. Já vou, nós estamos regravando. Coisa muito bonita. Bonita que nem essa aqui que eu tive o prazer de escutar. Que nem diz o Sabidinho, off, agora é mostrando pra todo mundo. Composição do Saulino e do Prainha não me importa. Não me importa. Não me importa o que ela foi, só me interessa o que ela é. Tenho a ela verdadeiro amor, eu sei que ela também me quer. Não me importa quem nos condena, o amor sincero sempre é perfeito. Esperarei a primeira pedra de quem não tiver defeito. Essa gente não sabe o que diz, não tem direito para julgar. O coração é o livro da vida que não proíbe ninguém amar. Madalena foi pecadora, mas o amor recebeu e quis. Não importa o que ela foi, se ao lado dela eu sou feliz. Eu não julgo a ninguém, reconheço que sou pecador. Uma coisa tenho certeza, não é pecado ter amor. Não me importa o passado dela, e nem que falem do meu também. O amor por Deus é sagrado, não é pecado amar ninguém. O amor por Deus é sagrado, não é pecado amar ninguém. Zé Venâncio e Saulino, agora você vai fazer um convite para muito goiano esparramado no Brasil e que quer voltar para Goiás, tá bom? Tá bom. Zé Mulato e Cassiano, você já contou a história dessa cantiga um bocado de vez, né? Mas como foi que surgiu a ideia de você fazer essa cantiga com o caipiro de gravata? Eu sou apaixonado por xadrez, não sei se você é notário, eu acho. Eu faço litosão, xadrez, meio marronzado, com a gravata esquisita, não precisa muito bem haver qualquer culpa litosa, mas só tinha aquela. Aí jeitei de noite, o dono da casa é o vigilante, eu fui lá no banheiro dos deputados, não no banheiro qualquer não, mas no banheiro batuta mesmo. Cheguei lá aquele espelhão comprido, tudo cheiroso, e eu até animado, né? Lá para meia-noite, uma hora da manhã, que eu olho no espelho, e lá eu abriguro. Eu falei, gente, o que que o sujeito igual deu? Matuto garantido. É dos mais roceiros do Brasil. Estou fazendo dentro desse trem, emarrado para a guela, igual eu não gosto. E foi que eu voltei lá para o bacão do Anexo 2, e foi onde saiu essa história aqui. Essa história que nós vamos escutar agora em Cantiga. É verdade. Composição do Zé Mulato, Caipira de Gravata. Caipira de Gravata. O Zé Mulato, Caipira de Gravata Até minha mulher não sabe o que quer, tem sarafa terna, massa encefálica. Vive inquieta, fazendo dieta, pois a sua meta é F4 qualidade. Vivo no sufoco, o que eu ganho é pouco, com ares de louco em um escritório. Não me sobra grana, nem como banana, pra não jogar fora o seu envoltório. Eu não sou otário, nem sou perdulário, mas o meu salário é tão irrisório. Que eu nem tenho nome, pra essa minha fome, ainda bem o homem com tal compulsório. Sinheira, nem beira, marcando bobeira, vive um funcionário alegre e simpático. Quem vê o sujeito feliz desse jeito, tem nele um suspeito de estar lunático. afinal de contas é uma afronta, o cabeça tonta, bancar o chiquérrimo. Não tem cabimento, nem dá pro sustento o seu vencimento, tirado e magérrimo. Hoje me invade uma grande saudade da simplicidade da vida agrícola. Eu era feliz, caçava pertiz, comia raiz, era quase um silvículo. Quem vem pra cidade só por vaidade arrepende mais tarde é fato verídico. Por essa manobra padece de sobra da rasteira em cobra e cai no ridículo. Não suporto mais, eu quero voltar pra me nascerar. Zé Mulato e Cassiã. Gorinha, nós volta pro arredondamento. Eu quero sua permissão pra modo de eu fazer mais um intervalinho. Eu volto, Gorinha. É um zóio no peixe e outro na frigideira. Eu fui presidente da comissão que organizou o novo código florestal brasileiro. E qual era a nossa tese? Que nós temos que preservar produzindo e produzir preservando. Nós precisamos produzir comida, mas temos que preservar o meio ambiente. E incluímos um critério que nós chamamos de a escadinha. Todos precisam preservar os mananciais da água, toda a natureza precisa ser preservada e da capacidade da produção. Mas aquelas áreas que precisam ser recuperadas pra gente fazer justiça com o homem do campo, nós fizemos uma escadinha que eu tive o prazer de apresentar. Que é o seguinte, se você tem uma área a ser recuperada e você tem uma área pequena, você recupera pouco. Se você tem uma área um pouco maior, recupera um pouco mais. E se você tem uma grande extensão, recupera mais ainda. Ou seja, você faz justiça com quem está no campo, quem está produzindo alimento. Vale a regra básica. É produzir preservando e é preservar produzindo. E aqui estamos nós de volta pro arremate do programa de hoje, mas primeiro deixa o Zé Venâncio e o Saulino fazer alguns agradecimentos que vocês precisam. São Diego, grande poeta, grande cantora, pro Odais Rosa. E pra minha família, um beijo pra minha família. Lampinha, nosso motor está ali, pra ele e a esposa dando a parecida, né? Ah, perfeitamente. E essa turma boa aí, Abadir, essa turma boa aí. Odais Rosa, né? Então quem está em Goiás já está na sua terra natal, agora os goianos esparramados do Brasil lá fora, eu quero que você faça um convite pra eles através de cantiga, composição sua, regressando a Goiás. Oh meu São Paulo querido, eu viajo a qualquer dia, pra matar uma saudade, que eu já cresceu sem quantia. Quero ouvir os passarinhos, quero pescar de bambu, quero comer peixe frito, na beira do rio, distante de tudo isso. Um goiá rumo não tem paz, é por isso que eu estou regressando a Goiás. Quero abraçar a Goiá, com quem eu vivo sonhando, só alguns colegas sabem, de quem eu estou falando. Quero beber pinga boa, não faz mal que seja caro, num barzinho de Uruana, com o poeta virajado, distante de tudo isso. Um goiá rumo não tem paz, é por isso que eu estou regressando a Goiás. Na hora em que eu chegar, no meu querido torrão, quando eu me desembarcar, eu quero beijar o chão, chorando com o pé pra ele, que me vejo a dor aqui, eu sinto saudade até, do seu arroz um riquinho, distante de tudo isso. Um goiá rumo não tem paz, é por isso que eu estou regressando a Goiás. Zé Venance, Saulinho, quero agradecer mais uma vez, e quanto ao trabalho de vocês, você pode saber que na hora exata, o Amulá de Riba não faia um segundo. Perfeitamente. Está na mão dele. Perfeitamente. Muito obrigado. E Deus conduz vocês de volta para casa. E conduz você também. E para o arremate da parte de nós tudinho aqui hoje, cantiga do Zé Mulato, quando Deus dá a farinha. Desde quando a humanidade habitava nos buracos, meu pobre só leva chumbo e dá de cara no charco. A gente vai levantando, já sai de catacavaco, enquanto eu cato as migalhas. Poderoso, morte, o nago, já dizia minha avó, não é invenção de ciminha. Quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. Numa fezinha do bicho, joguei tudo no macaco, ganhei, fui buscar a grana e pra encher meu bisaco. Mas na esquina do peito, com a arma no suvado, a capanga com os cobre, caiu na mão dos malatos, levaram a grana do bicho. E mais um troco que eu tinha, quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. Quando o homem faz o plano, daqui já fico veiaco, pois a corda só arrebenta, sempre do lado mais fraco. Promete mundos e fundo, mas nunca garante o taco. O pobre não é cornicha, mas sempre leva tabaco, pago por acreditar. Em promessas não me esquinha, quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. Do jeito que a coisa vai, tô vendo a viola em caco, por mais que a gente espirneia, cai na trita dos broacos. Mas Deus dá o frio, conforme a espessura do casaco, parece sem solução. Mas assim mesmo eu ataco, prefiro morrer brigando. Sou igual galo de linha, quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. Aê! Vamos lá, Ticaciano! Ticaciano, que uns aí dá de guarda assim. Nós queremos agradecer por tudo que vocês fizeram nesses 40 anos, e o que ainda vai fazer por mais uns 40 ou mais, tá bom? Obrigado, Rocha, obrigado, Brasilão. Caipiras, Brasil que nos interessa é esse. Tá bom, e assim sendo, vamos ficando por aqui. Saúde e paz pra todos, fiquem com Deus, e até o próximo encontro. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo, eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo, eu posso ser confundido. Eu sou lobo solitário, sou ave de arrivação, fui forjado nas campinas, nos confins do meu sertão, navegante das gerais, no lombo de algum pagão, eu só canto na doeza, coisas da minha nação. Minha honra ninguém tira, quando me chamam caipira, agradeço a distinção, beija bem cidadão, pois deve. Se me chamam de caipira,